Olá produção do programa Domingo Legal, meu nome é Patrícia, tenho 31 anos, sou de São Bernardo do Campo. Sou fã número 1 do Celso Portioli, nunca vi o Celso Portioli pessoalmente, nunca fui no programa dele e nunca participei do Dia de Princesa. Estou aqui gravando esse vídeo para pedir para vocês deixarem eu participar do Dia de Princesa ao lado do Celso Portioli. Ficarei muito feliz se vocês deixarem eu participar do Dia de Princesa ao lado do Celso Portioli. Desde já agradeço, aguardo a negação de vocês. Um beijo! Um beijo!